aí trofei olha e aí e aí rap box batalha da aldeia e aí satisfação no que quente da oeste o máximo respeito essa aldeia de rap morri no passado voltei no presente pronto pra matar esses caras no trap selecionado eu vim pra essa track flores impericão notórios no free airsoft ponta laranja aqui encosta a cara e dá um abraça aí hoje ninguém reclama de panela nesse jogo virou e a minha já tem mais a mais lá comparado sempre a bi quem foi slice eu não sou nenhum rimando entre rimas com os meus amigos pirituba tá na casa e aí e aí a manhã está correndo mesmo passando veneno mas os cria fortes vamos fazer isso virar eu tenho que ficar com me fodendo se não tomem ver e aí eu quero aumentar aqui a boca também tá bom ouvindo o meu sou mostra os amigos de tanto se olhar foi chegando o meu outside o meu irmão e aí o 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 que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?